Eu abro mão dos meus maiores sonhos O meu exemplo é te perguntando Sei que existe esse lugar Eu creio, meu Que o dinheiro não pode comprar O barzinho, por onde eu vou andar A sua glória não dá pra comparar E a igreja ao rei vai celebrar Está tão perto esse dia Vou poder te abraçar O encontro do noivo com a igreja Será tão lindo, aleluia E a vida sua adoraremos Será tão lindo, aleluia O ar de ouro, por onde eu vou andar A sua glória não dá pra comparar E a igreja ao rei vai celebrar Está tão perto esse dia O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia Tão lindo, aleluia E a vida sua adoraremos Será tão lindo, aleluia O ar de ouro, por onde eu vou andar O ar de ouro, por onde eu vou andar O ar de ouro, por onde eu vou andar É o ar de ouro, por onde eu vou andar É um momento mais abatado É um momento mais abatado que a igreja Só que enquanto ele não vem Somos a geração do arrebatamento É enquanto esse dia não chega Traz o avivamento Que traz o avivamento Que traz o avivamento Que traz o avivamento O encontro do noivo com a igreja Será tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos E ali nós o adoraremos Será tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos E ali nós o adoraremos Será tão lindo, aleluia Tão lindo, aleluia Tão lindo, aleluia